Salva, primeiramente maravilhosa noite pra você Vim aqui essa noite Te desejar parabéns Boas vezes Parabéns pelo seu aniversário, não é isso? Que Deus abençoe grandemente Essa data na sua vida Salva, vou pedir pra você ficar aqui, ó No meio, pra não conseguir ver você direitinho Emerson, junta aí pertinho Do seu amor Primeiramente maravilhosa noite Vim aqui te desejar parabéns Boas vezes Parabéns pelo seu aniversário Deus abençoe grandemente Essa data na sua vida Com muitos e muitos anos Muita paz, muito amor Muita saúde Muito dinheiro Mas principalmente, minha amiga Muita felicidade E eu quero te desejar parabéns também, Estela Por despertar tanto amor Vergonha se eu recebo um negócio desse Se eu mato Deus me livre Apareceu um carro de loucura de amor Na porta da minha casa Eu saio correndo Eu saio correndo Mas Estela, uma coisa é farta de coração É o que eu acredito Não é o carro de loucura de amor Que é mico Mico é como a empresa vai entregar esse presente pra você Pode acreditar Eu não sair da minha casa Pra fazer você faça vergonha Ou pagar algum tipo de mico A minha missão aqui não é essa E a ideia do meu amigo Emerson também não é essa A ideia é exatamente essa que tá rolando aqui agora Onde é o seu aniversário É uma nota importante na sua vida E ele dedicou um tempinho da vida dele Pra estar aqui de entregar nesse presente Tão bacana e tão especial E eu vim pra cá Eu vim conversando com o Emerson E ele falou assim Quero um presente pra Estela Algo que não acabasse com o tempo Algo que ficasse registrado no coração dele Pela E na memória dela O mais legal dessa conversa, Estela Que ele falou assim Eu não quero que ela se sinta A mulher mais envergonhada do Itaim Paulista Mas sim A mulher mais amada do universo Porque minha amiga É mais ou menos assim Às vezes chega o aniversário da esposa E tem um marido tão velho ela por aí Que chega o aniversário da esposa O Zé Ruela vai lá e compra um fogão Uma geladeira Uma panela elétrica Reforma a cozinha E ainda tem a cara de pau De olhar pra mulher e falar assim Gostou amor? É pra você Ou tem aquele zé Ruela Que a mulher olha pro marido e fala assim Amor Você me ama? E o Zé Ruela olha pra esposa e responde Você sabe Eu não preciso ficar falando E o que uma mulher procura num homem, Estela? Amor Carinho Respeito E afeto De resto A mulherada consegue sozinha A mulher hoje em dia, minha amiga Ela não depende de homem nem pra sentir prazer E você tem o privilégio De ter um homem do seu lado Pra compartilhar a sua vida E a sua história O verdadeiro mico, minha amiga É às vezes o casal tá junto Que encontra na casa Do carro Dos filhos Esse é o verdadeiro mico Às vezes A pessoa tem 5 mil amigos no Facebook E no Instagram Mas não tem um Pra compartilhar A sua vida E a sua história Ultimamente, Estela As pessoas não recebem mais amor Com o amor Ultimamente As pessoas Não veem esse tipo de homenagem Como uma demonstração de carinho Olha esse tipo de homenagem Como micos Como vergonhas E pode acreditar, minha amiga O que ele está fazendo aqui É transformando todo amor Incondicional Que você desperta Na vida dele Então, pro homem e pra mulher Que olha esse tipo de homenagem Como deboche Fala Deus me livre Receber esse tipo de presente Eu costumo dizer Pra esse homem Pra essa mulher Fique tranquilos Vocês nunca vão receber Uma loucura de amor Porque ninguém vai gastar O seu tempo E o seu dinheiro Com uma mulher Que não merece Uma mulher Pra receber esse tipo De homenagem Minha amiga Ela tem que ser A mulher Ela tem que ser A mãe Ela tem que ser A esposa Então, parabéns Por despertar tanto amor Nele Ao ponto de ele gritar Pra quem quiser ouvir O quanto você é especial Na vida dele Até porque Uma mulher especial Merece Uma homenagem especial Então, parabéns Não só pelo seu aniversário Mas por saber Com tanto louvor Com tanta propriedade O significado da palavra Amor Família Respeito Carinho E afeto É todo esse sentimento Que você desperta Do meu amigo Parabéns mesmo De verdade Galera Uma salva de palmas Pra estrela Começa Te fazer feliz Depois de um dia Cansativo Você vem se encontrar Comigo Me diga aí Do seu trabalho Tudo bem Agora vamos aproveitar O tempo que tem Vamos curtir Só nós dois Sem pensar no tempo E a gente tem Estela Você conhece Essa música? Cada detalhe Dessa homenagem Tem um toque especial Do seu amor E eu tenho Uma mensagem Eu queria que você Ouvisse com muito amor E muito carinho Porque essa mensagem É pra você Hoje a nossa família Está em festa Mais um ano Se completa Para você Mais um ano Da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras Tantas virtudes Que você nos demonstra Todos nós Estamos felizes Por ter você Fazendo parte De nossa vida Sabemos que a família Sempre acaba Interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem Um gesto de carinho Para nos oferecer Muitas vezes Observe Suas preocupações Com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca Jamais nos prive Da sua presença Da tua companhia E saiba Que essa sua família Está aqui Para o que você precisar Você sempre nos deu Muitas alegrias E a família inteira Resolveu Te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal De todo o amor E carinho Que temos por você Que a felicidade Te acompanhe Por todos os anos Que vierem Que haja muita prosperidade Em sua vida E que todos os seus sonhos Sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Que lindo Estela Estela Estou muito feliz E muito honrado De estar aqui Porque Que nem eu estava te falando Sabe Estela Ultimamente As pessoas Não recebem mais Amor Com amor E a minha missão E a minha missão aqui É transformar Todo o amor E carinho E respeito E afeto Que você desperta No meu amigo E transformar isso Em algo visual Eu costumo estar Dizendo as minhas homenagens Que Mico É não ter ninguém Para amar Se não é o seu caso O que ele está fazendo aqui Não é o Mico Até porque Todo gesto de amor De carinho A gente tem que receber De braços abertos A gente só tem uma certeza Nessa vida E a única coisa Que a gente leva Nesse mundo cruel É o amor E o carinho Das pessoas Que vão continuar Aqui na terra Então parabéns De verdade mesmo Mas eu queria chamar O Emerson Aqui pertinho de mim Vem cá Olha ali Que seu amor E fala o que você quiser Para ele E até o fim Eu disse Senhor Eu sou um divino Sem tudo Queria falar Que eu chamo muito Tá É Não foi mais um ano Daqueles outros Mas Tamo junto Tá bom Te amo muito E até o final Vai lá Vai lá Dá um beijo No seu amor Emerson Pode bater a palma Aí galera Que merece Merece mesmo Leandro estourou Leandro estourou Michel prosperou Dei valor Só trabalhador Homens de valor Minha cor Não me atrapalhou Só me abençoou Quem falou Emerson Entre cada instante Entre cada instante Nos Foi o melhor Aniversário Meu com você E sem você Sabe que nossa família É aquilo que a gente tem Nuitos de casa E sempre vai ser isso É um pela bala O outro sempre E Cara Eu te amo loucamente Muito obrigada Por tudo e por tanto Vai lá Dá um beijo No seu amor Estela Pode bater palma Aí galera Que merece Merece mesmo São seus filhos Estela Cara Quem que é o mais velho Vem aqui Pertinho do tio Vem cá Olha ali pra sua mãe Que tá prestando Atenção em você E fala o que você Quiser pra ela Mãe Feliz aniversário Eu sou muito grata A tudo que a senhora Já fez por mim Vai lá Dar um beijo Na sua mãe Vem aqui Pequeninha Quer falar? Olha ali Olha ali Olha ali Olha lá Fala o que você quiser Minha mãe É muito linda Queria me levar Mamãe Tchau Vai lá Vai lá Vai lá dar um beijo Que lindo Estela dá um beijinho No seu pequeno ali Parabéns Tchau 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 E vai ser uma nova! Então como é que é? É pique! É pique! Galera, eu queria que um por um de vocês desse um beijo e um abraço na Estela, desejando toda a felicidade do mundo. Vamos lá? Um por um de vocês cumprimentando a Estela. Vamos lá! Vamos lá! Que me ama, que me ama, que me ama, que me ama e vem-se embora. Que me ama, que me ama, que me ama e vem-se embora. Que me ama, que me ama e vem-se embora. Que me ama, que me ama e vem-se embora. Que me ama, que me ama, que me ama e vem-se embora. Que me ama e vem-se embora, que me ama e vem-se embora. 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 Que me ama e vem-se embora.